A praia com o Carlinhos Se consegue a farinha, Cris? Com troço e farinha, meu Deus Ótimo, vamos à praia! Cadê Rainha, hein? Olha aqui! H-A-N-N-A-H-B Não tem tudo, mas tem costura, minha filha Agora Se você tem mais seis To fight a war to me These girls on my eyes The one I love Just to me E the one I love All in the burning sun And the one I love The one I love Just to me A CIDADE NO BRASIL Cris, olha pra cá Vamos dançar, Cris, vem, deixa eu trabalhar Vem, mulher, vem Gostou do moreno, gostou Vem, mora, Cris Mora, mulher Gostou, mora, mulher, Cris Desculpa, meu querido, é porque é meio doido Vem, embora, mulher Vem, embora, mulher Obrigado, obrigado, obrigado Vamos até lá, vamos do carro Fui levar a Ana Clara pra tomar banha Cuidado, Cristiane Oh, meu Deus Sem bunda nenhuma Mas com postura, né Olá, mulher, e aí? Eu sou de São Paulo, meu Fazendo tempo daqui, baby Onde queres com o meu esposo? Tá curtindo? Eu já conheci a Cristiane Eu quero que eu conheço São Paulo, amo Tem que tomar um banho Vou mergulhar no azul piscina No mar de Pajussara Deixar o sol batendo Ai, que gosto Não me dá Eu tô chorando Por quê? Tá emocionado com o que eu falei pra você? Eu tô chorando Eu tô chorando Porque eu só comi o outro Mas tem uma mídia esperando essa comida que não vem Tá chorando Tá com fome, Cristiane? Eu tô chorando Você trouxe alguma coisa pra gente comer aqui? Não Eu esperava você E a farinha? A farinha tá rindo É o quê? Rama claga Rama claga Ele não cai não, Rana Fugar, é fugar Eita, fugar botou o biquíni Fugar botou o biquíni Vai pegar um bronze, fugar Os peitos não cabem em si Vai botar não, só sunguinha também Cadê o Marcelo? Eita, fé Vai, Marcelo É isso, hein, Maxwell? Como é que a caixa é essa, Maxwell? Eu quis me jogar Se jogar nada com o preto Ele tá em cima do negócio, menino Pelo amor de Deus Bora, bora Tá pior do que o dele que tá caído A gente tá se amando Pelo amor de Cristiane, mulher Quem é Cristiane, mulher? Cada um homem casado, mulher Eu não tenho dinheiro pra pagar, não O que é, menina? Não come embora por um dia Pra pagar as coisas, não Eita Ô meu Deus, já passei por essa situação Vai, meu filho, olha, vai, vai Vai, meu filho, vai pegar Vai, Cristiane, empurra ali, Cristiane Ô meu Deus Toma aqui, corrida, toma aqui, corrida Toma aqui, corrida Vai, vai, meu filho, vai de novo Pula, ô Postei uma bela numa foto Com todas de maiô Vamos lá, dizer o que vocês acharam O que foi? Vou ganhar com o maior Terena do mar Ganhei com o maior, amor Da sua mãe, estrela do mar Ganhou Ganhou Mas tem que botar A estrela do mar pra fazer remédio? Não, quem toma remédio, deram a fenda Que estrela gorda é essa? Ih Pega isso, Cristiane, mulher Vai derrubar a coisa da Ana Clara Cristiane, mulher Traga o direito A Ana Clara tá lá embaixo Não pode dar suco a cachorra não, mamãe Que já viu Ai Que armada é essa? Mari, a gente se peita, tá caindo o peito esquerdo Tá lá no chão Dentro é o peito dela Vai É o que? Carinha Ô, meu amor, você trouxe farinha É o que eu posso ligar Meu Deus Olha, trouxe com que é um quilo, é? É o que? Ir lá na sua casa, a briga Vai ter mais carinha de semana Meu Deus Vai, Hanna Hanna, não é velha pra tomar banho de marra, Hanna Pode não, cara dos orelhos Cara de quê? Cara dos orelhos Hanna, I am safe I am safe Hanna claga, mulher Sai, Hanna claga Sempre quer comer assim, sempre Meu Deus Pode ter a culpa que você tem bem, caralho Ô, meu camarãozado é da boa, meu filho E aí, minha irmã, meu camarãozinho Ah, nunca mais comi o camarão A boca vai cair o dedo Desculpe no meu olho, mulher Desce o olho Como é ignorante Como tá no pedido de público E aí, Juninho botou o ovo no dele, minha gente Olha Um ovo só, velhinha Olha o rapaz Sabe por que ele não tomou ovo? Porque só tem dois Ô, Beto, um ovo só Tem que dividir Gostou do camarão? Gostei do camarão Comi muito, direto Tô devendo até hoje o homem do camarão Sério, Cris? Sério Nunca mais comi camarão ainda Aproveitar, né? Bora, minha irmã Tomar um banho lá na frente Vamos Cadê Cristiano? Foi mijar, foi Vamos, é, Marcos Vamos, obrigada Ei, cadê Cristiano? Ei 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 Vem, mulher Vão de fio da peste Ei, meu povo Como eu já fiz muitas histórias E vai sumir se eu continuar fazendo Então a gente tá ficando por aqui Tá? Amanhã eu volto Porque eu sei que tem muita gente Que vai querer assistir Que chega do trabalho E vem desestressar aqui com a gente Se eu continuar fazendo É vai sumir os histórias tudinho E o sentido disso tudo De fazer histórias todos os dias É ensinar a vocês Mas como eu aprendi Que vou bater sempre nessa tecla Que pra ser feliz Só basta ter amigos Tá? Os mais simples Os mais antigos Os que sempre tiveram pertinho Essa praia aqui É do ladinho da minha cidade 20 minutos da minha cidade Então você não precisa Tá na melhor praia Com o mazo Ó Que todo mundo vai Você pode até Tá num rio Do lado Na lagoa Mas vá com amigos Que tudo vai dar certo Quantas vezes Tengo agora Quantas vezes Tengo agora A reunião Se este dia Se este dia